O melhor produto para ser afiliado vai ser muito pessoal. Eu vou explicar a minha experiência própria e eu acredito que eu ainda consigo te indicar um produto bom. Por quê? Tem algumas coisas que eu levo em consideração. Primeira coisa, tem que ser algo que seja natural para mim, que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer. Porque, cara, se você vai trabalhar 8, 10, 12 horas às vezes com aquilo e é uma coisa que você odeia, vai ser muito mais penoso. E no mercado digital, você pode afiliar a produto de autoconhecimento, você pode afiliar a produto de box, fight club, sei lá, cara. Existem produtos em todas as extremidades. Se você falar assim, não, mas eu sou uma pessoa zen, tem lá o autoconhecimento. Cara, mas eu sou uma pessoa didática, eu gosto disso, eu gosto mais de dinamismo. Você pode chegar lá e achar um produto no qual você vai familiarizar melhor com aquilo. Então, vai ter um produto que vai estar ali com alguma coisa... Alinhado com você, né? Que você gosta. Inclusive com algo que você gosta, tipo assim, ah, eu gosto de ir para a praia e surfar. Você pode alinhar, se afiliar a um produto de surf. Você pode se alinhar a um produto que vende na praia. Então, o mercado é muito grande para você achar aonde se colocar. Segunda coisa, cara, precisa dar lucro. Não pode ser uma coisa, ah, eu amo... Só por paixão. Só por paixão. Eu amo fotografia, eu estou trabalhando de fotografia, eu faço mil ensaios por dia, mas paga muito pouco e você não tem dinheiro no final. No final do mês não paga as contas, né? É, não que eu tenha tido experiência com isso, mas paixão e ser bem pago, eles devem caminhar juntos. Ah, perfeito. Então... Tem que ser um que você gosta, porém, que dê dinheiro. Que te dê dinheiro. É verdade. Que vai pagar as tuas contas, que você não vai deixar a sua família desfalcada por causa disso. Eu escolhi um produto que tem uma demanda muito grande. Hoje eu trabalho com um produto principal, é a plataforma digital que faz site, que faz criação de listas, que faz envios de e-mail em massa. É uma ferramenta que tem uma demanda muito grande, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente cresceu mais de 10 anos em mercado, porque antes as pessoas ainda resistiam. Com a pandemia, as pessoas que levariam 2, 3, 4, 5 anos para ver o óbvio, ela acabou vendo um período de tempo muito curto. Muito rápido. Então, a demanda aumentou, a aceitação, até aquela senhorinha que ficava lá na fila da loteria, com o boleto na mão para pagar, porque ela não confiava. Passou para o digital, né? Passou para o digital. Ela não quer ir lá correr o risco mais. Tinha muitas barreiras que foram quebradas agora na pandemia. Então, a demanda já era grande, ela aumentou muito. Então, é muito mais fácil eu vender um produto que tem alta demanda. Sim. O que eu faço? Eu trabalho com um produto que tem duas frentes de negócio. Eu posso trabalhar vendendo o produto, e dentro da plataforma, eu consigo ter afiliados trabalhando junto comigo. Então, eu tenho um time hoje de afiliados, que eles vendem o mesmo produto que eu, e eu ajudo eles, e obviamente que eu tenho uma recompensa ali, em estar fazendo isso junto com eles. E o produto tem uma coisa que eu acho maravilhosa, cara, que chama Recorrência. É uma assinatura. É igual a Netflix. O cara vendeu a Netflix para você, ele tem uma porcentagem ali todo mês da mensalidade que você paga. Então, como é um produto de recorrência, é uma plataforma digital, tem uma demanda muito grande, tem a acessibilidade fácil, a pessoa consegue usar a plataforma, e a demanda é mensal. Então, você traz um cliente hoje, você tem 12 meses com ele ali. E outro, e outro, e outro, e vai crescendo. Então, vai crescendo. É algo que você consegue escalar. O que é escalar, cara? É quando você tem 10 clientes, no mês seguinte você tem 100. Você escalou de 10 para 100. Então, no caso que você trabalha com recorrência, o seu salário só aumenta. Quanto mais você trabalha, mais você é recompensado. Diferente daquele produto, eu vendo lá a fórmula, não sei do que lá na Hotmart. Eu vendo o produto, ganho... O meu valor do produto e acabou ali. E acabou ali. Você quer ganhar de novo, você tem que vender de novo, achar outra pessoa. É verdade. Nesse caso, não. Eu trabalho com uma plataforma que entrega marketing digital, que é essencial para as pessoas estarem no mundo online. Uma das maiores plataformas de marketing digital do Brasil hoje. Uma das cinco maiores plataformas a nível mundial. paga recorrência e ainda me permite trabalhar com um time de afiliados. Então, se você entrar hoje para trabalhar com a Builderall, hoje você entra para trabalhar junto comigo. Você é um afiliado meu. Então, eu consigo te dar o treinamento que você precisa, te encaminhar para entender como que você vai trabalhar. Então, é uma coisa que você já não teria. Você entra lá no Hotmart, está lá as coisas... Ninguém vai te dar essa atenção. Se vira aí. Você vai... Se vira e vende. Então, se a pessoa se afilia, por exemplo, à plataforma, ela já vai ter um treinamento comigo. Ela vai ter um contato direto comigo e eu vou ajudar ela a pular uma estratégia para ela vender. Certo. Quando ela começa a vender, no primeiro mês, ela tem 70% de comissão na primeira mensalidade. Nas mensalidades recorrentes, tem 25% na recorrência. Então, a pessoa chegou, ficou 10 anos dentro da plataforma. Enquanto você for ativo dentro da plataforma, você vai receber aqueles 25% mensal. Então, você vai trabalhar com recorrência. Esse mês, você trabalhou um mês, você trouxe dois clientes, o mês que vem mais dois, aí daqui dois meses você tem quatro. E assim, vai tocando o barco. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Se caso alguém quiser se afiliar junto comigo, tem um link aqui embaixo no grupo e pode me chamar que a gente vai conversar. Então, tem um call de boas-vindas. A gente tem reuniões pelo Zoom, a gente trabalha com todos os afiliados mais perto e a gente consegue dar o suporte e entender o feedback. O que está faltando? Se você tem uma estratégia, seja ela de iniciante ou avançada, tudo que você precisa para colocar as maiores estratégias de marketing em funcionamento, você vai encontrar dentro da plataforma. Então, vamos lá, Fabrício. Eu quero uma página de captura, quero um blog, quero capturar os e-mails, quero que esses e-mails na página de captura e também capturem o WhatsApp, quero uma automação de WhatsApp. Duvido o que esse negócio faz. Faz, tem automação, tem automação para grupo de WhatsApp, tem automação para conversas de WhatsApp. Então, você pode capturar o e-mail, entra para o aplicativo que trabalha com essa parte de automação, faz os disparos, encaminha a pessoa para uma página de conteúdo, para uma página de venda, dependendo da estratégia que você precise. Eu acho muito, mas muito difícil, são 54 ferramentas que tem nesse momento dentro da plataforma. Entre criação de leads, e-mail marketing, blog, site, ferramenta de WhatsApp, webinário, se você quiser montar um e-learning, uma escola online, você consegue montar lá dentro. São 54 ferramentas. Então, eu acho muito difícil você conseguir pensar numa ferramenta, numa estratégia que você não conseguia realizar. Então, ali é um local que tem tudo para todos os negócios. Isso. Que interessante. Cara, você pode ser o dono de uma padaria, você pode ser o dono de um... do Elon Musk, cara, querer vender um Tesla. Ou você pode querer ser uma agência e vai oferecer tudo isso para os seus clientes. Aí já é um ponto interessante, que é uma terceira vertente. Você pode trabalhar vendendo a plataforma, que você é um afiliado, vendendo a plataforma, montar o seu time de afiliados e usar a ferramenta como estratégia para fazer eles venderem. E tem essa terceira vertente, que é você ser o dono de uma agência. Então, se você é agência, se você quer vender sites, quer vender esse tipo de trabalho, você tem todas as ferramentas ali dentro para atender todas as necessidades que uma agência tem de atender um cliente.